Cheguei gente, tudo bem aí? Hoje é o cuidado com cabelo daquele tipo bem caseirão Porque estou com essa cara de quem acabou de acordar Eu já acordei faz um tempinho, mas voltei de viagem Tava super cansada, dormi E agora vou o que? Cuidar do cabelo que está alguns dias sem cuidados Sem ser lavado, então vai ser um hidrata realzão aqui, entendeu? Então olha só, vou soltar aqui meu cabelo pra vocês verem a situação do bichinho Ai, ai, que susto, que susto, meu Deus do céu Jesus Cristo Então hoje eu vou fazer um mega cuidado nele, tá? E vai ser um hidrata realzão Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá bom? E bora cuidar desse cabelo, né? No final desse vídeo eu prometo que estarei com a cara com mais dignidade, tá bom? Vou arrumar, vou me maquiar O cabelo vai estar bonito, então vai valer a pena Vocês já sabem que esse ano continuarei com embeleze Então nesse vídeo eu quero focar e mostrar o quanto sou apaixonada pela marca Meu cabelo está sujo, como eu falei, eu vou hidratar, vou cuidar, vou lavar Mas antes eu quero fazer uma umectação Nesses dias de cuidado eu gosto muito de passar um olhinho antes de lavar Pra já unir o útil ao agradável, entendeu? Já que vou lavar, fazer umectação antes é muito prático Então eu vou usar o óleo de coco multifuncional, tá? Eu amo óleo de coco, gente, o cheiro é maravilhoso Eu amo coco Sério, é muito gostoso Então é esse mesmo que eu irei usar Ele dá hidratação, revitalização, nutrição e brilho Então eu passo por todo o meu cabelo Ele tá um pouquinho durinho aqui, ó Porque ele não tava tão quente Mas quando eu passo na mão ele já derrete, ó Tá vendo? Porque a minha mão é bem quente Então eu gosto de aplicar bem no couro cabeludo Massageando bastante Eu sempre passo no couro cabeludo e depois eu venho passando pras pontas Gente, que cheiro gostoso Sério, tem um cheirinho de coco junto com doce Hum, cheirinho muito bom de Novex, sério, uma delícia E eu vou passar por todo o meu cabelo Também vou focar muito nas pontas Eu adoro olhinho nas pontas, tá? E como ele tá sujo, depois a gente já lava Mas por enquanto vai agindo aqui Ó, passa bastante nas pontas E como eu falei, eu sempre faço uma massagenzinha também no couro cabeludo Com o óleo Enquanto eu tô passando aqui isso aqui no cabelo Já aproveita e deixa aquele seu like, amiga Sabe por quê? Porque se você não deixa Eu sei que vocês estão cansadas de escutar isso de youtuber, né? Mas se vocês não deixam, o youtuber não tá nem aí Tô nem aí! Entendeu? Eles acham que vocês não querem receber o conteúdo Então assim, bora fazer aquela corrente de like Pra vocês receberem todos os vídeos que eu posto Bom, enquanto então o olhinho tá aqui, ó Agindo no meu cabelo Eu já escolhi, gente Eu já escolhi o shampoo e o tratamento condicionante que irei usar Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vocês vão amar É lançamento Imita a receitinha caseira que a gente ama Isso daqui, gente, é de óleo de abacate Olha a apresentação É Vitamins Novex da Embeleze Aqui temos um shampoo e um tratamento condicionante Vou mostrar melhor pra vocês, peraí Olha, gente Tirei da embalagem e olha essa apresentação Temos o shampoo de hidratação Ou seja, meu cabelo vai amar, né, gente? E aqui temos o tratamento condicionante E ele é de óleo de abacate enriquecido com mel Diz o seguinte Que é ideal para mulheres que precisam reparar a beleza dos cabelos Nutrindo intensamente os fios danificados E deixando-os com brilho maciez e profundamente hidratados Ou seja, tudo que preciso aqui pro meu cabelo, né? Se tem mel e tem óleo de abacate junto Eu tenho certeza que isso daqui é mara Então é isso, gente É isso aqui que eu vou usar agora no cabelo, tá? Então, como eu estou com óleo Fazendo uma equitação Depois eu vou lá pro chuveiro Inchago esse óleo aqui com o meu shampoo hidratante, tá? Depois, não vou passar o tratamento condicionante ainda Porque eu quero passar o meu queridinho Super babosão Que eu usei no mês passado E eu estou apaixonada Nós sabemos que babosa é incrível pro cabelo Esse daqui tem a dose extra de poder Então ele é uma super reparação Hiper humectação e mega hidratação Tudo que meu cabelo precisa tem aqui Então eu quero muito usar ela de novo Muita gente me perguntou sobre a consistência desse creme Ele é um meio termo, assim Ele não é mole Também não é hiper duro Mas se eu viro o pote, ó Tá cheio Se eu viro e balanço Ele simplesmente não cai Então dá pra dizer que ele é assim, consistente Mas não é aquele, tipo, bem durinho, sabe? A consistência dele é incrível E assim, gente Não está aqui agora Mas temos a versão de 1kg Que é essa daqui E também de 400g Que é um pouquinho menor, tá? Pra mim esse daqui é maravilhoso Porque eu uso horrores Porque eu tenho vários queridinhos no Vex, né? Então, bora lá Enxaguar aqui o cabelo Usando primeiro o shampoo de hidratação Aí no banho mesmo Eu vou usar o super babosão E depois se eu deixar agindo por 3 minutos Porque ele age em 3 minutos Isso é maravilhoso Eu venho e finalizo com o tratamento condicionante, tá bom? E depois a gente volta e vê como ficou esse cabelo Na realzona mesmo, assim Vamos ver como meu cabelo vai reagir a esses produtos Bom, gente Então, olha Enxaguei o meu cabelo Quero dizer que já amei Real A textura O cheiro Do shampoo E o tratamento condicionante de óleo de abacate, tá? Mas Nós temos o quê? Ver pra crer, né? Então eu vou finalizar o meu cabelo Não vou mostrar pra vocês Como que eu vou finalizar Porque eu vou gravar agora Pro canal da Embeleze Usando esses dois produtinhos aqui Pra finalizar o cabelo, tá? Então se você quiser ver Depois você vai lá no canal da Embeleze pra ver E daqui a pouco eu volto Com o resultado do cabelo finalizado Com a maquiagem Pra gente falar O que realmente esse produto fez no cabelo Voltei, gente! Olha esse cabelo, ó Brasil Temos aqui o quê? Definição Temos também volume E temos também o quê? Brilho Temos o quê também? Maciez Temos tudo nesse cabelo Tô muito apaixonada Vou mostrar no sol pra vocês O brilho do cabelo Olha aqui embaixo Gente, olha essa definiçãozinha A coisa mais linda Simplesmente apaixonada Na cor dele também Na luz do dia E no brilho que deu Desse tratamento Tá muito maravilhoso, gente O cheiro ficou uma delícia E o mix De todas as famílias Que eu usei aqui Só deu bom no meu cabelo Esse creme de tratamento Ultra profundo De babosa É com certeza Meu queridinho, gente Desde o mês passado Ele tem sido Meu super queridinho Sério Eu amei fazer esse hidrata Na real com vocês E cuidados com o cabelo Em casa Porque nada como a gente Tá naqueles dias Com o cabelo daquele jeito E realmente testar Junto com as amigas Os produtos, né? E eu tô simplesmente Apaixonada Pelo resultado do meu cabelo Eu espero que vocês Tenham gostado De passar esse dia Comigo Se vocês têm algum produto Novex Que vocês também São apaixonadas Que eu ainda não testei Nesse canal Já deixa aqui no comentário Tá bom? Aí pausa pra aquele like Pra ajudar nosso canal Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo